Música Eu passo aqui pelo posto de combustível, o gerente chamou no intuito de mostrar as imagens, mostrar as imagens a respeito de um assalto que ocorreu no posto e de posto das imagens a gente vai tentar capturar os indivíduos que realizaram o assalto aqui. Música Chega agressivo, pega o que tem na gente, celular, carteira, leva tudo que tiver, leva dinheiro, chega apontando arma, a gente pensa que eles vão atirar para a gente, danar na gente, e é isso aí, a gente dá até algumas vezes a cobertura ainda da polícia torrando cidadão, mas eles não podem ficar aqui frequentemente com a gente, a gente só quer que divulgue as imagens dos bandidos para a polícia tomar providência sobre isso aí. A gente tem medo de perder a vida e pensar que a gente tem dinheiro, não quer dar dinheiro, eles atiram na gente. Quem reconhecer, quem fizer o reconhecimento pelas imagens que vão ser divulgadas desses indivíduos, ligar para qualquer um desses seis números, 31, 31, 47, 61, até o 31, 31, 47, 66, e fazer essa denúncia com o máximo de característica desses indivíduos, onde a gente possa encontrar os mesmos. A gente tem medo de perder a vida e pensar que a gente possa encontrar os mesmos.